Diego Valdez, acabei de derrubar um vermelhinho, graças a Deus. Não sei se dá pra você ver, eu vou tentar lhe mostrar aqui, aonde é que tá a minha rede. Se não dá pra ver daqui. Essa é a cura, eu vou puxar o zun da câmera, que vai ficar melhor. Eu vou puxar o zun da câmera, que vai ficar melhor. Aqui eu vou mostrar, que é boxteiro aqui. Aqui é o boxteiro. Aqui é o boxteiro. Não sei, não sei, mas é melhor que o tremen. Aqui é o haxteiro. Aqui é o boxteiro. Aqui é o boxteiro. Eu atirei de lá. Olha onde tá a rede! Deixa eu ver se eu consigo ativar aqui pra ficar lá, tá vendo? Pra ficar a rede pro ar. Pronto, eu atirei aqui. Aí olha o tanto que ele correu, ó. Ele passou aqui, ó. Conheceu bem pouquinho, ó. Não correu de dez braços não. Ai que coisa linda Olha Que benza de Deus aí Isso aí é para você dizer Os vagabundos que disseram que eu mato boda Viu? Aviso os vagabundos que disseram que eu mato boda Que eu atirei em vermelhinho É nos vermelhinhos que eu atiro Agora esses otários não sabem caçar Aí fica dizendo que eu mato a boda dos outros Ele está com os olhos vermelhos Olha os secos de panca Tirei o zoom da câmera Que estava com zoom E eu tirei para ficar melhor Graças a Deus Primeiro do ano E aí E aí E aí